Continua internado o recém-nascido que foi abandonado em uma rua do Jardim Nova Esperança aqui em Goiânia. Ele está com infecção e vai permanecer no hospital até completar o ciclo do antibiótico. O bebê foi encontrado dentro de uma caixa de papelão com fome e frio e levado para o hospital materno infantil aqui em Goiânia. Foi a Patrícia que acolheu o recém-nascido. Eu fiquei revoltada vendo aquela situação, vendo aquele bebê todo molhado, cheio de fezes. Ele estava tremendo de frio, que ele estava roxo já, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi pegar ele. Os pessoal que estavam lá perto deles não queriam que eu pegasse porque achavam que a polícia... Mas aí eu peguei. Mãe de duas crianças, ela que ainda amamenta o filho mais novo, não pensou duas vezes em dar o peito ao bebê abandonado. Eu peguei ele logo e dei de mamar logo para ele, que ele estava com fome. Eu vi que ele estava com fome, o bichinho. Ele agarrou assim o meu peito, com a mãozinha, parece que queria sugar tudo, né? Aí aquilo ali me doeu muito. Ao que tudo indica, o recém-nascido foi deixado ainda de madrugada na rua São Luís, no Jardim Nova Esperança, região noroeste de Goiânia. Ele foi encontrado apenas pela manhã e ainda estava com cordão umbilical. Depois de socorrido pelo corpo de bombeiros, o bebê foi levado para o hospital materno-infantil. Ele pesa 3,140 kg e passa bem. Conversei com a médica do materno-infantil hoje pela manhã. O bebê chegou em ótimo estado de saúde, já fizeram os exames na criança, está tudo bem. Ele ia até ganhar alta já hoje. Só que o médico achou mais prudente ele ficar hoje em observação e amanhã ele já está de alta. O abandono foi registrado na central de flagrante e enquanto a polícia não localiza a mãe ou algum outro familiar, a criança deve ser levada para um abrigo assim que receber a alta. A família desse bebê tem a prioridade, a família. Caso esgote as possibilidades de encontrar alguém, aí vai ficar à disposição da infância e da juventude. E seria até bom a gente aproveitando esse espaço aqui de vocês para deixar um recado. Se essa mãe estiver assistindo ou alguém que a conhece, que sabe de uma mulher que estava gestante e agora já deu à luz, não está mais com o bebê, denuncie. Procure o conselho tutelar ou a polícia civil e fale, conte, nos ajude. Precisamos localizar essa família. Porque ninguém é melhor para cuidar desse recém-nascido do que a própria mãe ou a família extensa. Então, vamos lá.